Então, aqueles que começaram agora comigo, vamos iniciar nossa live de número 20, tá? Nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a Teoria do Direito. Então, para quem está aqui nos acompanhando, essa semana nós vamos passar da metade dessa programação de lives, um projeto fantástico para expor de uma maneira diferente o Direito Processual Penal. E tem sido muito bacana esse contato, porque nós temos a possibilidade de rever, inclusive, nosso livro que está com a editora Noesis. Hoje, nós vamos cuidar especificamente de um tema que é sobre a produção normativa e controle, norma jurídica, produção e controle. Muitas das coisas que aprendi e coloco em prática no Direito Processual Penal foi com a obra do professor Gabriel Ivo. O professor Gabriel Ivo tem uma obra que tem exatamente esse tema, Norma Jurídica, Produção e Controle. Aqui, a gente coloca da seguinte maneira, produção normativa e controle dos atos processuais penais. Então, como é que acontece, de que maneira que ocorre essa produção de normas no processo penal, em especial no processo concreto, e quais as alternativas de controle para que o que tiver sido feito possa ser objeto de impugnação, possa ser objeto de revisão e de contenção de arbítrio. Então, esse é o nosso tema de hoje, viu gente? Sejam bem-vindos aqui. Aguardamos um pouco a chegada aí dos amigos. E vamos dar início ao nosso conteúdo. E quem puder pegar seu cafezinho, está valendo, pode dar tempo ainda, né? E vamos tratar hoje de alguns pontos. Inicialmente, eu queria expor algumas questões a vocês. Vocês sabem quais são os sistemas de controle possíveis, os sistemas possíveis no processo penal, para controlar atos normativos que violem direito das partes, né? Quais são os instrumentos que nós temos à disposição para controlar um ato violador de direitos? Por exemplo, se em uma audiência é indeferida a parte, a possibilidade de produção de prova, oitiva de prova testemunhal, ou realização de alguma perícia complementar. O que fazer? Outra coisa, se a pessoa for condenada indevidamente, com a sentença, por exemplo, com fundamentação inconsistente, ou com absorvição indevida, quais as possibilidades que lhe são otorgadas? Ainda, em relação ao tribunal do júri, se você é absorvido no tribunal do júri, enquanto acusado, com base no quesito genérico, é possível ao Ministério Público recorrer? E qual o contorno da sua impugnação? O que ele deve propor? Então, nós vamos expor hoje as possibilidades de produção normativa concreta no processo e as possibilidades impugnativas. O que eu posso fazer caso eu me depare com a situação de violação a meu direito? Outro detalhe que eu queria saber de vocês, vocês sabem o que é realismo jurídico? Quais as formas de realismo jurídico? E como isso pode ser aplicável ao processo penal brasileiro? Nessa questão, um tema, inclusive, que vem sendo objeto de debate, não só em nível de pós-graduação, mas também possibilidade de se cobrar em concurso público nas disciplinas que se relacionam com a teoria do direito e com a filosofia, e agora com o processo penal também. Ainda, o que é que é semiótica conotativa? Qual a sua utilidade no processo penal? A semiótica conotativa. Além disso, como eu posso identificar e distinguir a ótica de quem é participante do sistema da ótica de quem é observador do sistema? Qual a diferença, em especial, que eu posso dizer em relação ao discurso normativo que o que foi feito é do observador e, do outro lado, o que foi feito é do participante. Para simplificar e já dar um anúncio do que isso possa ser, o participante é o juiz. O observador é quem teoriza, quem escreve sobre. Então, qual a forma de discurso de quem é juiz e qual é a forma de discurso de quem é, por exemplo, um autor de um livro. Essa distinção pode ser importante também para, por exemplo, se verificar o alcance e os limites da coisa julgada em matéria penal. Então, são diferenças que não ficam somente no plano da intelecção, não fica somente no plano de você organizar de maneira esteticamente interessante, mas também tem utilidade prática para que a gente possa distinguir, por exemplo, a força de uma coisa julgada. E se você sabe a diferença entre forças de coisa julgada, você vai, por exemplo, distinguir que um habeas corpus pode ser ajuizado várias vezes. Em uma ação condenatória, não. Então, por exemplo, se te negam um habeas corpus em relação a um paciente, não há óbice para que você oponha, interponha um habeas corpus no dia seguinte. Não deve haver esse óbice. Por quê? Porque a abrangência da coisa julgada em habeas corpus é uma abrangência mais fraca. É uma prescrição de ordem mais fraca. Ela não forma coisa julgada material para impedir que você debata novamente diante da alteração de mais um dia de prisão. Por outro lado, uma condenatória, objeto de revisão criminal, ainda que você nulifique aquela sentença, não será possível o ajuizamento de uma nova revisão criminal. Por quê? Porque incide aí o nebes in idem. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Então, aqui nós colocamos as perguntas, as principais. Ou seja, quais os sistemas de controle no processo penal? Nós vamos responder isso. E o que é? Sabe o que é? Realismo, semiótica conotativa, a ótica dos observadores e dos participantes. e ainda posso perguntar a vocês o que é que é a abstrativização. O que é que é a abstrativização de um julgado concreto? O que é que isso vem a ser? Abstrativização, uma objetificação, uma forma de transsubjetivação. Esses termos todos querem significar a mesma coisa. O que é que isso vem a ser aplicado a um caso concreto, a um precedente? É a abstrativização. Então, nós vamos dizer, com esse capítulo, nós estamos hoje com a nossa live de número 20, que trata da produção normativa e do controle dos atos do processo penal. É a live, o capítulo de ordem 20, de um número de 41 capítulos que nós estamos expondo. Tem, inclusive, organizado, pessoal, todas as lives no nosso canal YouTube. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, aperta no sininho para receber as atualizações e não esquece de deixar um like e um comentário e as perguntas. Aqui eu vou desenvolver esses assuntos de uma maneira mais sintética e vocês podem ir formulando as perguntas no final para que eu possa respondê-las, tendo as perguntas relacionadas para que eu possa respondê-las aqui no final da nossa live. Também lá no canal YouTube pode colocar nos comentários as perguntas que eu mesmo aprecio e respondo todas elas para que a gente possa melhorar o nosso aprendizado. Essas lives, inclusive, elas acompanham o nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Tá joia? Então, nós estamos desenvolvendo a de ordem 20, são 41 capítulos. Então, para quem quiser estudar e dar mais ênfase aos seus estudos, além dos vídeos, a grande novidade dessa edição é que tem um vídeo por capítulo, além de um vídeo por capítulo que você terá acesso, é também possível acompanhar uma live por capítulo. Bacana? Tá? E aqui, obrigado quem puder deixar aquele aceno, mandar o coraçãozinho, lembra de mandar um aviãozinho para os amigos, convidando, olha, está acontecendo a live. Tá? E vamos em frente. Gente, nesse capítulo, nós começamos com a descrição, com a ênfase do plano abstrato para o concreto. Geralmente, é assim que acontece. Ou seja, eu tenho legislação, eu tenho código de processo penal e eu tenho um ato processual penal. Existe um sistema abstrato, existe um sistema concreto. Entre um e outro, existe um enlace. Ou seja, você só pode produzir o que está no plano concreto se estiver de acordo com o texto legal. Em resumo, o texto legal me dá a essência de uma norma abstrata e geral. Um ato processual penal, por exemplo, uma sentença, uma decisão de prisão, uma designação de audiência, ela enseja um ato concreto. Produz um ato concreto com base em uma norma individual e concreta. Ou em várias normas individuais e concretas. Esse enlace, quando ele está em descompasso, quando ele está em dissonância, em desacordo, nós fazemos menção ao instituto da nulidade. Então, toda vez que houver descompasso entre os elementos normativos do texto constitucional, da legislação, das regras de regência, com o que foi produzido em concreto, nós temos uma nulidade. Então, essa descrição de percurso do abstrato para o concreto é o que a gente se propõe a descrever e a controlar. Por isso que se chama produção normativa e também controle. Então, toda vez que houver um rompimento ou uma quebra de encadeamento entre o abstrato e o concreto, nós podemos dizer que há uma nulidade, que há um vício, que há um descumprimento dos ditames da ordem jurídica e isso demanda controle. Então, aqui, nós enfatizamos que há baixo controle das normas processuais penais, que há baixo controle nos processos concretos. Então, posso chamar um processo de normas individuais e concretas, de sistema de normas individuais e concretas. Por outro lado, o ordenamento jurídico brasileiro é um sistema de normas abstratas e gerais. E eu posso fazer derivar, então, desse sistema abstrato e geral, o sistema abstrato e concreto, como se fosse realmente uma duplicação não idêntica, mas uma duplicação genética, de maneira que os programas abstratos são condicionantes do que é programado concretamente. Aqui, então, nós fazemos a distinção que eu preciso, então, de uma extensão e tenho que indicar uma intenção do que eu vou fazer. Então, toda vez que eu faço uma norma individual e concreta documentada, eu cristalizo ali, pode ser outro, pode ser solidificar, pode ser escrever, eu falo cristalizar para dar uma força metafórica, eu cristalizo uma intenção, uma conotação. Então, quando a gente fala de semiótica conotativa, nós queremos afirmar que você, quando migra de um plano abstrato para o concreto, você também faz um exercício de denotação à conotação, a denotação enquanto extensividade e a conotação quando você vai inserindo elementos. Qual a importância de se perceber isso como a lupa para você identificar o ato? Você terá mais condições de verificar o vício e apontar exatamente aonde houve o descompasso, onde houve o desatendimento de um texto legal ou de uma constituição, ou de um texto da constituição. Essa diferença, essa distinção, ela acontece com base nas palavras que você escolhe. Então, às vezes, nós temos escolha de palavras que se adequam ao texto constitucional e, às vezes, isso foge daqueles parâmetros. Então, ao cabo, a ideia de você fazer uma relação de conexão, então, a gente chama isso de juízo. Juízo, gente, juízo é nexo, eu tenho falado muito isso. Juízo não é uma opinião quando a gente está se propondo a um processo científico, a um processo racional. Juízo seria um nexo rigoroso, entre os elementos concretos. Então, o nexo é um nexo realmente esquemático, você tem um esquema conceitual e que você precisa subsumir aos elementos concretos, não só aqueles elementos que estão descritos, por exemplo, em um pedido da parte, mas também aqueles elementos que estão na prova, na demonstração. então, por exemplo, nós temos um incidente chamado incidente de insanidade mental, temos incidentes de insanidade mental. Quando é que se tem lugar um incidente de insanidade mental? Para todo caso? Não, é necessário que haja um indicativo de que a pessoa está com algum problema superveniente, e são problemas relevantes decorrentes da insanidade mental. Eu tenho duas espécies, eu tenho uma insanidade mental que pode preceder a prática do ato e que, por vezes, faz com que a pessoa não entenda o caráter ilícito do fato. Então, se a pessoa sofre de um acometimento ou de um surto temporário que não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, o processo segue adiante, pode haver um incidente prévio, deve haver um incidente prévio, para se certificar do seu problema, para que o juiz possa aquilatar aquela questão, para que, ao cabo, comprovados os requisitos necessários, seja imposta uma medida de segurança, uma medida de segurança e uma sentença de absorção imprópria. Esse é um incidente que se refere a uma doença mental incapacitante de entender o caráter ilícito do fato de se determinar que precede a prática do fato que é objeto do processo. Mas existem outros problemas que acontecem no curso do processo, a chamada doença mental superveniente. Então, havendo dúvida, eu preciso fazer prova disso. Eu vou fazer, então, a subsunção em relação aos dispositivos que rezam sobre o incidente de insanidade mental e também sobre os elementos empíricos que façam uma conformação, subsunção, conceitual, ou seja, eu parto do conceito para definição, eu formo um juízo conotativo e intencional para que isso seja documentado. E aqui eu faço a constatação, eu realizo, eu documento a constatação de que a pessoa não tem condições de se defender porque ficou acometida depois do fato. E a hipótese, então, de suspensão do processo. Então, essa questão ela é um exemplo para esse exercício, essa atividade cognitiva que nós formamos que migra da denotação, extensão e da conotação, intenção. Aqui, pessoal, existe uma forma de você relacionar os conteúdos, então, aqui eu descrevo que a ideia de forma ela refere, forma processual não é só um formato, é muito mais do que isso, porque ela traz junto, ela traz o conteúdo e traz o modo, o conteúdo enquanto evento e o modo enquanto a ação. Essa relação ela é como se fosse condicionante do que se vai documentar. Então, o que é importante nisso aí? É que você não vai fazer as coisas de qualquer jeito, né? Assim, a ideia toda de você ter técnica e dominar a teoria para justamente ter domínio sobre o que está fazendo, essa auto-percepção, é para que a gente não faça as coisas de qualquer jeito. Existem dois nomes que são muito importantes na estrutura normativa. Existe a intranormatividade. O que é que é intranormatividade? Uma norma, ela pode conter, geralmente contém, duas proposições. As duas proposições fazem parte da mesma norma. Isso é intranormatividade, porque as proposições se relacionam de antecedente é consequente. A internormatividade, que é entre normas, é porque as normas também se enlaçam. Assim como os atos processuais, os atos probatórios também têm um encadeamento, eles se encadeiam, não pode haver rompimento. Quando um ato probatório tem lá uma fissura, um rompimento que você não consegue computar, não consegue descrever a sua história, nós teremos uma ilicitude normativa. Para falar no professor Geraldo Prado, nós teremos uma quebra da cadeia de custódia da prova. A ideia de quebra, geralmente por métodos ocultos, às vezes por métodos ocultos, ela rompe, então, essa internormatividade, quando eu falo da maneira sob a lente da norma. E lá, ela rompe a cadeia de custódia da prova, que é uma forma de você expressar um fenômeno que também exige uma consistência, exige um enlace. Então, essa questão a gente também expõe aqui para justamente responder aqueles primeiros detalhes, aquelas primeiras interrogações, uma grande interrogação que a gente coloca no início de cada uma das lives. Você sabe o que é uma semiótica conotativa? Aqui a gente já vem responder. Bom, a semiótica conotativa significa uma intenção que decorre daqueles elementos que estão no texto legal. Eu formo, então, a subsunção a partir de conceitos. Um conceito abstrato para um conceito concreto. O abstrato é denotativo, o concreto eu coloco mais intenção. Qual que é a relevância disso aí? É que o que você vai conotar tem que ter um respaldo de enlace, um respaldo de derivação. As coisas, então, precisam estar arrimadas em fontes do direito. E aqui a gente faz um lembrete em relação à primeira live que nós discorremos sobre as fontes do direito. A jurisprudência ainda é objeto de resistência, especialmente nos mais clássicos. E eles não estão errados em relação a isso. Então, eles dizem, olha, a jurisprudência não é bem fonte do direito. Existe, então, uma dificuldade para se reconhecer isso em um sistema afiliado à Continental Law. O fato é que, hoje, a Constituição da República está lá, súmula vinculante, produzida pelo Supremo Tribunal Federal, vai servir, então, de ponto para solução de controvérsias. Então, negar a isso a natureza de fonte, eu gosto de falar um termo que eu aprendi lá na minha graduação, que é de focos ejetores, geralmente com Paulo de Barros Carvalho, o próprio Gabriel Ivo, que influenciou também a gente na feitura de vários pontos desse livro, em especial desse capítulo, quando a gente fala de produção normativa e controle. Essa live trata de produção, você pode dar uma olhadinha no tema, curso de processo penal, produção normativa e controle. Então, tudo que eu produzo eu preciso fazer controle. Aliás, tudo na vida da gente você precisa controlar, se você não tiver o controle, você não vai conseguir avançar muito. Então, é também um... posso exemplificar com a ideia de poder e de força. A questão da força, da força bruta, é porque ela descumpre os fundamentos básicos. Se você quiser, por exemplo, vencer pela violência bruta, pessoal de Vitória, Renata, prazer, se você quiser vencer pela força bruta, você não terá uma possibilidade de controle, porque justamente você não tem pontos de partida para que se arrime. por outro lado, se você exerce poder jurídico, poder jurídico ele é baseado então em índices, devidamente autorizados. Então, eu tenho ali no poder jurídico o exercício de uma violência, mas uma violência simbólica autorizada. Quando eu digo, olha, está autorizado ao juiz, efetou uma prisão, eu substituo toda a violência física do mundo da realidade por palavras. É uma violência simbólica, mas é uma violência acordada e justificada conforme os ditames jurídicos. Então, isso aqui é poder jurídico. Então, eu também tenho aqui uma derivação, uma relação de conotação. E aí, pessoal, eu já vou para aquela outra questão, vocês lembram aí, observadores e participantes. Então, qual a distinção entre um observador e um participante? Eu parto do Tássio Lacerda Gama, de outros autores, mas o Tássio trabalha isso muito bem, ele diz o seguinte, olha, entre o observador e participante, a distinção está na forma do discurso. O observador, ele tem um discurso descritivo, é como se você falasse sobre o objeto. E o participante é o próprio objeto, o juiz autêntico é o participante. Então, o participante formula um discurso descritivo, o observador descritivo, o participante prescritivo. Ou seja, eleisar a prescrição. A prescrição, então, é a própria modificação da realidade através de enunciações, de disposições que você, por exemplo, coloca em uma sentença. Então, quando eu digo, olha, condeno fulano de tal, especialmente quando isso passa em julgado, você transforma a realidade de alguém acusado em apenado ou sentenciado com o trânsito em julgado. E isso desencadeia toda uma série de consequências e novas normas jurídicas, como por exemplo, a sua colocação em uma prisão ou o cumprimento de uma pena restritiva de direito. Então, a sentença do juiz, enquanto prescreve, ela tem essa capacidade de alterar a realidade. Em relação ao adjetivo que é agregado a essa sentença, nós podemos dizer que a prescrição é apta a transitar em julgado. A prescrição, especialmente aquela documentada em uma sentença, ela é apta a transitar em julgado. Uma descrição de um observador, ela não é apta a isso. Aqui, novamente, eu volto para o professor Tessi Sampaio Ferraz Jr. Vocês devem lembrar que eu falo em aspecto relato e aspecto cometimento. O aspecto relato é a comunicação. O aspecto cometimento é a descrição dessa comunicação em forma de prescrição. Então, por exemplo, se no aspecto relato de uma norma eu leio, por exemplo, o artigo 155 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o que pode ser objeto de prova, a persuasão racional do juiz, a livre apreciação da prova desde que alude o ordenamento jurídico para fins de avaliação de uma absolvição ou de uma condenação. Então, ele não pode usar o inquérito policial sozinho. Posso também falar dos elementos relativos ao ônus da prova, o artigo 156. E aqui nós temos até uma crítica para dizer, olha, o 156 não está se compatibilizando mais com a Constituição. O problema é do ônus da prova, a quem compete provar. O 156 manda distribuir, o Ministério Público tem o ônus de provar a acusação e o réu tem o ônus de comprovar o que alega para refutar a acusação. Então, ele teria o ônus de comprovar, por exemplo, os fatos modificativos, extintivos, os fatos, então, que impedem a imputação. Impeditivos, modificativos, extintivos do direito do Ministério Público, do direito do autor. Esse dispositivo, então, como eu falei, nós confrontamos com a Constituição e afirmamos, não, o réu não deve provar nada, o réu simplesmente precisa alegar o que puder, mas quem deve comprovar a imputação de forma escorreita, firme, é o Ministério Público. E para toda dúvida que o réu colocar, ao Ministério Público cabe deixar bem claro que a sua imputação é inquebrantável. Se houver fissura na imputação, é porque a solução deve ser uma solução absolutória. Então, esse artigo 156, então, ele é um aspecto relato, eu juiz leio e aqui eu coloco o artigo 156 à prova, com várias reflexões sobre ele. Então, ele é reflexivo. Agora, quando eu documento uma sentença, eu vou estabelecer uma prescrição, mas a partir do que está no artigo 156. Então, eu vou procurar limitar a reflexão. Então, aquilo que tinha vários sentidos, olha, esse sentido é constitucional, esse aqui é inconstitucional. Eu, juiz, quando eu for impor no meu aspecto cometimento, aquilo que eu refleti no aspecto relato, eu fecho, vou falar sobre ele e vou falar sobre ele derivando dele, mas vou dizer, olha, o sentido deve ser um só e vou tentar comunicar ao destinatário, aqueles que vão receber a norma, de maneira certeira o sentido que eu atribuí, por exemplo, ao artigo 156. Essas relações a gente também deixa aqui bem fechadinho para que nós possamos responder. E dessa maneira, nós respondemos a segunda questão em relação aos aspectos do participante do observador e aqui nós podemos até complementar em relação à chamada abstrativização, que é a abstrativização do direito brasileiro, o que é que vem a ser então transsubjetivação. Gente, é o seguinte, nós temos uma peculiaridade, nós somos do continental law, mas acaba que nós temos uma influência muito resumida, eu digo resumida porque nós pegamos alguns atalhos para chegar a ela de colocar no direito brasileiro também os precedentes. E o que é que vem a ser isso? Um precedente, por exemplo, decidido em um recurso extraordinário e um recurso especial, esse precedente é um precedente individual e concreto. E às vezes, esse precedente toma uma dimensão abstrata e geral. Então, quando, por exemplo, você recorre de uma sentença condenatória de uma prisão, os efeitos da decisão vão ser só interpartes. É a decisão em relação ao Ministério Público que é o acusado fulano de tal. É a decisão então individual e concreta. No entanto, com o objetivo de ampliar os efeitos e às vezes até servir de parâmetro para solver a grande quantidade de processos que existe no tribunal, o tribunal dá um sentido aberto, um sentido abstrato para resolver casos futuros. Então, a partir de uma decisão concreta que resolveu, por exemplo, o problema da prisão preventiva de fulano de tal, nós estabelecemos um parâmetro para resolver casos futuros. E isso vem sendo realmente praticado e vem sendo objeto de aplicação. Não só pelo que editou o precedente, mas pelos juízes a título de uma persuasão natural. Então, você tem um acatamento natural às decisões dos tribunais, do STJ, do STF, a pessoa não quer então ver sua decisão reformada. Ao mesmo tempo, todos querem uniformizar essas decisões. Existem vantagens e desvantagens desse modo de proceder. Então, isso que significa abstrativização. aí relacionado com isso, de abstrativização, tem o problema do realismo jurídico. Aí eu coloquei no início, sabe o que é realismo jurídico no direito brasileiro? O que é que vem a ser realismo jurídico? Olha, nós temos várias espécies de realismo. Geralmente, nós distinguimos dois, o norte-americano e o escandinavo. O norte-americano que dá prevalência a um método sociológico de construção do direito pelos tribunais. O método escandinavo tem como parâmetro algum ponto já fixado, por exemplo, em uma legislação. Mas diz que a legislação não pode suplantar a realidade, então ela precisa de um acatamento pelo tribunal. Então, nós fazemos essa distinção para estabelecer uma documentação do que vem acontecendo no âmbito dos tribunais e também uma crítica em relação à forma como vem acontecendo no âmbito dos tribunais. Por quê? Porque o nosso sistema não é um sistema filiado como o Ló. O nosso sistema é um sistema diverso, um sistema que é baseado com a ênfase na legislação, na constituição e de repente vem uma súmula querendo valer mais do que a legislação. A súmula vem querendo valer mais do que a legislação. Então, esse realismo jurídico é colocado como um confronto e para isso nós citamos os autores que são os maiores expoentes do realismo como Wolf Ross, como Benjamin Cardoso, Holmes. Então, essa ideia vem sendo também confrontada com o sistema de controle especialmente com a nulidade. Tem autores que acham que o sistema de nulidade distoa em relação à prática dos tribunais. Outros dizem que o sistema de nulidade é o retrato do que tem sido praticado nos tribunais. Na verdade, a gente tem um pouco de tudo. Primeiro, o nosso tema sobre nulidade processual no Código ali do artigo 563 ao artigo 573 é um sistema de pouca aderência à Constituição da República. Bom, nos tribunais nós temos verificado também uma pouca aderência à proteção da tutela dos direitos. Então, qual que é a proposta? É que a aplicação pelos tribunais ela cumpra uma função, uma pragmática processual penal de proteção das liberdades porque, afinal, todo direito processual penal tem sede no texto da Constituição da República. Aqui, o professor Afrânio Silva Jardim ele lembra que não é valioso para o Estado se punir a todo custo. De fato, se a gente tem a ideia de punir o processo penal serve para punir para aplicar pena o fato é que isso não pode acontecer à margem do devido processo legal. Então, se a gente quer dar função ao processo penal essa função deve ser uma função de trilho para aplicar uma pena por exemplo ou uma função de trilho para aplicar uma decisão absolutória. Aí, gente, nós podemos já responder um outro quesito que colocamos aqui no início. Então, essa ideia de tratar sob a ótica realista ela tem também uma função e é justamente a ideia de controle e de desvelar quais são as formas de controle no processo penal. Então, quais são os sistemas de controle? Através de qual instrumento que nós podemos controlar? O primeiro deles talvez o mais importante seja o discurso o discurso jurídico o discurso normativo então a função do discurso é uma função imunizante por outro lado se você não faz um discurso consistente uma fundamentação falha é por intermédio dele também que você vai indicar que aquilo não está respaldado em condições para manutenção da validade no processo da validade por exemplo de um ato e aqui tem um detalhe para o sistema keuziniano que é o que nós adotamos e parece que é o que se verifica no dia a dia e na prática é válido aquilo que já está editado no processo então tudo que se insere no processo você vai lá e valida agora se você quiser operar em validade você tem que aplicar um sinal negativo afirmando dizendo um dizer do juiz a respeito então o discurso já seria uma forma de imunizar ou de não imunizar você imuniza quando você documenta bem fundamenta bem relaciona e descreve as normas envolvidas isso sim você dá um fundamento consistente por exemplo se houver alguma impugnação essa impugnação é rejeitada por outro lado além do discurso jurídico nós temos os instrumentos para impugnação eu tenho instrumentos teóricos eu tenho instrumentos que veiculam esses instrumentos teóricos o maior instrumento teórico de controle é a nulidade então a teoria da nulidade se você domina isso te dá uma potência fantástica então eu tenho discurso a imunização pelo discurso como uma forma de controlar os atos a produção normativa eu tenho então a estrutura da nulidade a teoria da nulidade como outra forma de contestar e de confrontar os vícios processuais e além disso eu tenho os sistemas de recursos então por exemplo se você for estudar recursos no processo penal é uma coisa assim incrível a dimensão e o tamanho do tema recursos porque nós temos os recursos constitucionais que são poucos ao contrário do que se diz não são muitos recursos especial recursos extraordinários e recursos ordinários só nós não temos outras formas de recursos outra coisa esses recursos eles são usados de maneira diversa geralmente extraordinário e especial para o processo penal condenatório mas quando você está diante de processos diversos aí você faz inserir como regra o recurso ordinário em situações bem estreitas além disso existem os recursos que estão previstos no código de processo penal e alguns por analogia no código de processo civil e a analogia no processo penal é algo complicado se você for usar com base no processo civil via de regra não tem essa analogia mas o artigo terceiro do código autoriza a interpretação analógica e para os casos de omissão e omissão que deva ser suprida conforme critérios de proporcionalidade critérios lógicos de mesmidade de não contradição e de terceiro excluído critério de identidade um sinônimo mesmidade e identidade não contradição coerência e evitação de meios termos ou seja integridade eu posso encontrar alguns recursos lá no processo civil que possam ser aplicados ao processo penal mas muito por exceção tá então por exemplo o agravo o agravo interno agravo regimental você encontra a sua regulamentação lá no código de processo civil mas além dos recursos nós temos as ações autônomas impugnativas que também são instrumentos de veiculação de controle então pela ação autônoma de impugnação eu posso por exemplo veicular a teoria da anuidade pela ação autônoma de impugnação eu posso dizer olha o discurso não tá coerente com o que se tá estipulando eu ali não imunizei não há uma relação adequada do aspecto relato com o aspecto cometimento de antecedente com consequente não houve uma derivação consistente então eu vou apontar o que tá incorreto na minha ação autônoma de impugnação como por exemplo uma reclamação a reclamação ela confronta ela contesta os parâmetros de uma decisão de um tribunal por exemplo de um STF que teve violado a sua autoridade por um ato de menor nível que não comporte recursos então onde é que está a disciplina da reclamação constitucional além da constituição da república veja a reclamação não é recurso é ação autônoma de impugnação além da constituição da república o melhor parâmetro que nós temos hoje é o texto do código de processo civil e justiça seja feita o melhor livro que se tratou da reclamação aqui no Brasil foi o livro do hoje ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas um livraço só sobre reclamação constitucional em uma época em que pouca gente compreendia bem o instituto alguns diziam que era recurso e ele saiu traçando balizas e hoje nós temos uma disciplina normativa no código de processo civil a reclamação constitucional então por intermédio dela instrumento você pode inserir uma documentação de um discurso imunizante ou não imunizado então a ideia é de você primeiro ter bem demarcada a forma de controle o instrumento e depois veicular o conteúdo para fins de controle desse instrumento então assim eu tenho o instrumento do instrumento eu tenho o próprio instrumento e todos eles são essência no processo penal então aqui dos sistemas de controle eu coloquei recursos ações autônomas e pugnativas nulidades e ainda revisão de precedentes doutora Ana Macedo está aqui tá nossa dermatologista e que cuida da nossa estética também doutora Ana obrigado então nós estamos aqui com a revisão de precedentes com uma coisa que é novidade assim não tão nova assim mas a gente tem hoje documentado como algo importante no nosso sistema processual por exemplo você pode solicitar a revisão de uma súmula vinculante e isso é uma forma de controle então assim a súmula vinculante ela é uma uma das coisas assim difícil de você fazer é editar legislação e editar súmula não é coisa simples porque você vai fazer uma abstrativização que eu falei no início você vai tornar abstrato uma decisão concreta você vai tornar uma decisão concreta aplicável para o futuro então eu posso fazer bem com a ideia de fechar posso colocar as palavras nos seus devidos lugares as palavras bem encontradas e posso colocar uma redação ambígua uma redação duvidosa então por exemplo uma das súmulas que a gente tem dificuldade de acomodar hoje é a súmula 523 do STF que diz respeito a uma espécie assim de tolerância com a um contraditório uma defesa deficiente então assim quando diz olha a falta de defesa causa a nulidade do processo mas a sua deficiência só quando houver prova de prejuízo para o réu nós estamos admitindo uma defesa deficiente e isso hoje é incompatível com a Constituição da República então nós poderemos sugerir olha não é a súmula vinculante é a súmula comum mas essa súmula serve de orientação para muitos juízes vamos rever isso aí com o objetivo de não admitir não tolerar defesa deficiente então para todo acusado todo acusado tem direito a um bom advogado a uma pessoa que tem uma especialidade técnica em processo penal para evitar dúvidas na hora de aplicar o direito bom gente e assim como exemplo final aqui a gente está já se encaminhando para o encerramento do nosso encontro mas sem antes responder as questões que me forem colocadas então quem tiver dúvida pode colocar aí ou então alguma observação escreve aí nos comentários lembrando que nós deixamos sempre a nossa live salva fica salva no GTV fica salva lá no YouTube vai lá se inscreve aperta no sininho o canal está todo organizado está bem legal para estudar e salva também no seu próprio Instagram salva para poder estudar quem depois desejar acompanhar o livro pega lê o livro todo a gente já está hoje encerrando aqui na página 501 do livro então estamos chegando na metade o livro tem 1056 páginas um livro pela editora Noeses e a gente está seguindo exatamente as páginas do livro para trazer um assunto que é diferente de todos os outros mas para tornar esse assunto também acessível para todos para que esse assunto se torne comum para que seja algo capaz de ser dominado o assunto por todos nós aqui lembrem também de ouvir um coraçãozinho manda aquele coraçãozinho para a gente aperta no aviãozinho manda para os amigos que a live está bem bacana amanhã nós vamos cuidar da pragmática desse controle então a gente vai se aproximando já dos conteúdos imediatos do processo penal vamos falar da pragmática do controle dos atos processuais penais que também é um é um elemento assim fundamental para que você saiba o que está fazendo uma coisa é você decorar a outra coisa é você saber o que está decorado né e isso te dá uma potência maior então gente eu queria encerrar com um exemplo que foi muito bem explicado pela Eliette Costa Silva Jardim é uma defensora pública né ela já é falecida mas ela antes disso deixou um um artigo muito importante que foi sobre o tribunal do júri e os recursos aqui na nossa pragmática se você pegar o artigo 5º diz assim olha são assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes vejam que o texto da constituição fala ela os recursos são inerentes à defesa isso significa dizer que o Ministério Público já é um gigante ele já tem nas mãos uma persecução penal ele é o órgão de controle da atividade policial ele é o autor da ação penal existe um órgão enorme então para conduzir uma ação penal e para a defesa o que se pode colocar nas mãos dela é a resistência por intermédio dos recursos por intermédio da estrutura das novidades das ações autônomas de impugnação então aqui nós temos o contraditório e a ampla defesa com os meios recursos a ela inerentes então essa ideia dos recursos a ela inerentes é interessante porque você vai conjugar isso aliás parece que o nosso código foi feito para o júri como se só existisse o procedimento do júri aqui vai uma crítica mas existem também os outros procedimentos mas o código realmente quando tratou por exemplo das novidades deu uma ênfase no júri fenomenal e o fato é que realmente o crime doloso contra a vida é um crime que precisa de atenção e de importância mas antes de tudo é confrontar os recursos inerentes a ampla defesa com a plenitude de defesa do júri e com as possibilidades recursos que estão no artigo 593 do código do processo penal inciso 3 a linha D que é o recurso contra a decisão dos jurados que tenha se dado de forma manifestamente contrária à prova dos autos esse recurso gente você pode de repente não ter como saber qual o motivo pelo qual por exemplo um jurado absorveu o acusado existe um quesito genérico no artigo no artigo 483 um quesito genérico que é aquele quesito que diz o jurado absorve o acusado se ele responde sim ali você não sabe porque ele terá absorvido jurado absorve o acusado sim você não terá condições de aquilatar qual foi a razão exatamente que o jurado absorveu ele pode ter absorvido por insuficiência de provas ele pode ter absorvido entendendo ser uma legítima defesa ou que o fato não está bem claro e aí você não tem condições de controlar por intermédio dos recursos então por exemplo pode ser uma questão de clemência então a Eliette Costa Silva ela fala clemência ou você pode ainda ter assim olha poxa esse réu já sofreu demais e assim a convicção íntima porque no júri vigora o sistema da convicção íntima ou seja eles votam secretamente e você não tem condições de escrutinar o motivo pelo qual eles decidiram de um sentido em um sentido ou em outro e aí o que fazer geralmente o Ministério Público recorre e recorre com base na linha D do inciso 3 do artigo 593 ou seja alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos mas olhem não tem como se saber qual a razão pela qual o jurado absorveu se o jurado tiver absorvido se fundando no primeiro quesito que nega a materialidade ou no segundo que nega a autoria tudo bem teremos como saber olha realmente aqui eu sei eles absorveram realmente em manifesto de divergência com a prova dos autos perfeito mas se for aquele quesito genérico quesito aberto o jurado absorve o acusado responde sim eu não tenho como saber e é justamente aqui em que há uma prevalência do direito de defesa com os meios em recursos a ela inerentes conjugado com os recursos do júri para favorecer o imputado isto quer dizer que esse recurso do ministério público fundamentado no 593 inciso 3 a linha D ele não deve ser recebido se está sendo recebido hoje no dia a dia o fato é que esse recurso olha você está dizendo que foi um julgamento contrário à prova dos autos mas qual foi a parte do julgamento que foi contrário à prova dos autos porque se a resposta foi aberta se a resposta foi genérica você não saberá dizer qual foi o julgamento qual foi a parte do julgamento que contrariou à prova dos autos que estará simplesmente livre a não ser que você entenda que a resposta só poderia ser a condenatória não ele ali tem que ser condenado e aí a gente desvirtua totalmente o procedimento do júri então vejam que a pragmática é como se ela desse uma ênfase à fundamentação só que a nossa pragmática fundamentadora ela deve estar direcionada protegendo a liberdade então o júri por exemplo o júri é garantia fundamental o júri é uma proteção do indivíduo então está no artigo 5º então significa que o artigo 5º é direito de primeira dimensão direito de primeira dimensão e sendo direito de primeira dimensão é uma forma de você escudar a liberdade você escuda a liberdade nos ditames legais no rito legal no trigo legal então para que você possa colocar as mãos em alguém você tem que seguir aquele parâmetro então o júri é como se fosse um mecanismo de maximização das possibilidades das chances de liberdade das chances de absorvição e aí eu nunca poderia usá-lo para desfavorecer o imputado então pensamos que os recursos aí disponíveis eles devem ser recursos que favoreçam muito mais o imputado do que o ministério é público viu gente então deixa eu ver aqui as perguntas Gustavo fazer uma pergunta aqui para a gente Gustavo Fernandes tudo bem vamos lá uma absorvição contrária à prova dos autos autoriza o imp a recorrer neste momento pode-se verificar alguma nulidade veja a absorvição que tenha sido contrária à prova dos autos a questão é essa Gustavo eu tenho na aquisitação dá uma olhadinha lá depois no artigo 483 tem a ordem de quesitação da aquisitação primeiro materialidade o que é a materialidade o fato aconteceu conforme descrito no laudo sim perfeito se ele disser não aí eu tenho realmente um julgamento contrário à prova dos autos porque se o fato aconteceu e o jurado diz não peraí né gente está aqui o laudo dizendo que o fato aconteceu então aí eu tenho realmente uma decisão do jurado manifestamente contrária à prova dos autos me parece que há uma possibilidade recursal do ministério público aí no ponto na segunda questão também porque é a autoria então materialidade é a autoria foi fulano de tal que agindo daquela maneira provocou a morte de alguém então ele concorreu para a prática do fato se responde sim perfeito aí vejam se não há elemento que diga que ele não não participou ou seja todos os elementos convergentes afirmando que ele cometeu a conduta não há dúvida da conduta se a conduta é lícita ou não outra conversa se há fundamento suficiente ou não também mas existe ali um indicativo unânime no sentido de que ele agiu que houve a conduta não tem dúvida se há uma negativa então dos jurados eu tenho possibilidade de recorrer porque a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos mas quanto ao terceiro quesito é um quesito aberto por quê? porque diz assim o jurado absorve o acusado ora vejam só se o júri responde sim ele está absorvendo e qual o motivo da absolvição você não sabe a gente não sabe o motivo da absolvição ele poderá ter absorvido por insuficiência de provas ele poderá ter absorvido achando que é uma legítima defesa na cabeça dele ele pode ser uma pessoa por exemplo muito religiosa ou não religiosa que acha que não deve ter controle ele diz olha a pessoa vai responder perante de Deus etc na cabeça dele você não tem como escrutinar então os valores que ele usou para aquela absolvição então não havendo como escrutinar você não tem como dizer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos posso até achar que absurdo posso achar isso mas não há como você saber qual é a exata razão pela qual cada um dos jurados absorveu alguém com base no quesito genérico que é aquele quesito repito o jurado absorve o acusado então toda vez que o fundamento for esse que é o do artigo 593 inciso 3 da linha D a nosso ver não cabe recurso do Ministério Público tá porque simplesmente não há possibilidade de controlar isso foram dadas por Eliette Costa Silva Jardim né parece ser bem bem adequado né gente chegamos ao fim né chegamos ao fim eu agradeço demais aqui a participação de vocês lembrando que a live fica salva fica lá no nosso Youtube também vai lá se inscreve tá aperta no sininho recebe as atualizações estão tudo tá tudo lá organizado né a toda as 20 lives que a gente fez até hoje estão lá são 41 lives inclusive desse livro aqui né que a gente escreveu publicado pela editora Moeses e que tem o objetivo de facilitar aí o entendimento da matéria nós estamos trazendo todo o manancial teórico pra de reforço né pra que a pessoa entenda e a partir daí nós vamos pra os tópicos que vocês encontram em qualquer livro de processo penal que é investigação preliminar ação penal ação cidrex delito competência a questão dos procedimentos sentença nós vamos tratar de tudo aqui né agora essa parte inicial de fundamentação é importantíssima então quem puder já começar a assistir tudo pra continuar aqui os estudos quem chegou depois chega lá e começa a ver pega o livro dá uma lida e a gente tem essa a ideia como possibilitar o maior domínio da matéria né domínio e estudo o livro também permite que você estude pelos índices remissivos né tem um índice remissivo por assunto tem um índice remissivo por artigos né eu estudava assim deu certo tá eu acho que que vale a pena ter o índice remissivo acompanhar um código anotado também você faz a a relação dos assuntos né justamente relacionando que a gente consegue sistematizar tá joia amanhã tem de novo tá gente amanhã nós vamos falar sobre a pragmática dessa produção normativa especialmente sobre pragmática hoje foi sobre a produção normativa e controle amanhã é a pragmática do controle tá joia viu uma excelente semana até amanhã seis da manhã um beijão no coração de todos viu até a próxima tchau tchau